As Forças de Defesa de Israel anunciaram que vão, sim, permitir que os moradores de Gaza se desloquem para o sul do território nesse domingo. A via que deverá ser usada pelos moradores vai estar aberta por um período de quatro horas. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel orientou que as pessoas sigam para o sul da faixa de Gaza. Ainda há dúvida se a mensagem chegou à população por causa das interrupções generalizadas de eletricidade, de internet e também se a passagem vai ser realmente segura. As Forças de Israel têm apelado aos civis também em Gaza para se deslocarem para o sul de Gaza à medida em que intensificam realmente o ataque aéreo e terrestre, principalmente na região norte. O foco principal nesse momento desse avanço terrestre tem sido na região norte e é por isso que nos últimos dias a orientação principal de Israel é que as pessoas façam esse deslocamento para a região sul da faixa de Gaza. Aproveito, então, para chamar o nosso especialista em relações internacionais, Uriel Fanceli, que segue com a gente aqui também nessa manhã de domingo. Uriel, bom dia para você. Bem-vindo. Bom dia, Muriel. Tudo bem? Tudo bem com você. Quero muito te ouvir sobre agora essa novidade que a gente tem aqui, as Forças de Defesa de Israel dando esse período aí de quatro horas para um deslocamento, uma passagem que a gente não sabe se vai ser exatamente segura, mas aparentemente Israel para de atacar nesse momento para que as pessoas consigam passar. Quero te ouvir. A gente tem falado nos últimos dias justamente sobre isso, a necessidade de Israel dar esse espaço para que as pessoas, para que os civis, consigam fazer uma travessia segura, consigam se esconder realmente nesse momento de uma guerra que cada vez mais se intensifica na faixa de Gaza. E agora, com esse momento agora que a gente consegue perceber esse anúncio feito por Israel, é um cenário positivo? É um cenário humanitário, Muriel. Vamos pensar em Gaza como um grande retângulo, no qual tem uma das grandes faces, está para o mar Mediterrâneo, a outra grande face fica ali para Israel e nas laterais uma outra para Israel e uma outra para o Egito. O que aconteceu? Gaza foi dividida em duas partes, ou seja, Israel conseguiu fazer um cerco por lá para poder atacar os militantes do Hamas por duas frentes diferentes. E Israel tem avisado nos últimos dias, nas últimas semanas, para que as pessoas deixassem a face norte de Gaza, que é a que foi cercada. De 800 a 1 milhão de pessoas deixaram essas regiões, essa região. Agora, ficaram por lá de 200 a 300 mil. E é quem Israel está tentando que saia agora, porque está percebendo o número de mortes de civis que estão acontecendo nessa região. Israel está perdendo um pouco do apoio internacional por conta disso, por causa dessas imagens chocantes que a gente tem visto. Então, repete hoje algo que foi feito ontem. Durante três horas, uma das principais estradas de Gaza, que é a estrada Salei-Aldin, que tem 45 quilômetros de comprimento, que vai lá de cima da fronteira com Israel, na passagem de Erez, até no sul, na passagem de Rafah, que é essa que o pessoal está usando para ir para o Egito, ela vai ser aberta durante quatro horas. E aí, a gente vai ver ali, segundo Israel, eles vão parar um pouco os ataques para que essas pessoas possam sair em segurança. Mas aí fica uma preocupação. Quatro horas, não sei até que ponto é o suficiente, Muriel, para as pessoas irem atrás de algum tipo de meio de transporte. As estradas, elas podem ter trechos muito destruídos. Então, pode até ser que demore um pouco mais. Não, com certeza. Esse é um ponto que você traz que é extremamente relevante. Você traz também que são em torno de 200 a 300 mil pessoas que estariam, então, nessa região norte, que não teriam feito essa travessia. E aí a gente precisa pensar também o que pode envolver a decisão de não ir para o sul nesse momento de guerra dessas pessoas. E aí são muitos fatores. A gente sabe que pode ter essa questão do medo do deslocamento, a dificuldade de deslocamento realmente por causa de estradas destruídas. Mas outro ponto também, a gente está falando de idosos, de crianças. E muitas vezes as pessoas têm a sensação de que é mais fácil ficar no lugar onde estão, onde elas se sentem mais protegidas, do que fazer esse deslocamento e se sentir mais vulneráveis, né, Uriã? Tem tudo isso que você falou. E mais um fator que talvez seja um pouco mais abstrato, que é o trauma histórico entranhado na memória dos palestinos. Eles têm trauma de serem obrigados a terem que sair de um lugar e deixar um lugar e irem para outro. Muitas das pessoas que vivem na faixa de Gaza são filhos, netos, bisnetos daqueles palestinos que sofreram daquele Nakba, né, que é aquela grande diáspora que ocorreu de mais ou menos 750 mil pessoas quando o Estado de Israel foi fundado. Então, assim como os judeus, eles têm um trauma coletivo por serem perseguidos historicamente também, ao longo de muitos séculos, principalmente no século passado, os palestinos, eles têm o seu próprio trauma. Eu não estou, em nenhum momento, comparando a dimensão dos dois, mas cada um tem o seu específico. Então, pedir para um palestino deixar a sua casa é algo que pega muito. Não, faz todo sentido. E esse avanço de Israel que a gente tem acompanhado na região norte, ele deve se limitar a essa região norte, ao centro da faixa de Gaza? Ou, depois que essas pessoas estiverem na região sul, elas vão ter que migrar também, vão ter que passar para outro lugar também, vão ter que se esconder em outro lugar, levando em consideração que os militantes do Hamas também podem ir junto com elas e também podem se esconder mais nessa região sul da faixa de Gaza? O grande problema é que quando essas pessoas chegam no sul, elas também não têm para onde ir, porque a passagem de Rafá, que é a única que poderia tirá-las desse lugar, ela também está fechada. Então, o que a gente está vendo é cada vez mais uma aglomeração de pessoas no sul, pouquíssimos sendo liberados para passarem para o Egito, que são, em maior parte, esses estrangeiros, que a gente está acompanhando as listas, que os brasileiros ainda não estão, mas é isso que as pessoas estão sentindo também. Por que eu vou sair da minha casa, apesar de ter todos esses fatores que a gente mencionou agora, mas sempre também, por que eu vou sair, sendo que eu vou chegar no sul e também não vou ter para onde ir? Então, complica muito, elas ficam perdidas. Tchau, 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 tchau.